Hoje é sexta-feira, pessoal, e sexta-feira é dia de... Boteco do Vida! Isso aí! Hoje a gente vai fazer mais um charopinho esperto, tá? Dessa vez a gente vai usar um outro tipo de input para o nosso charopinho, tá? A gente já fez assim com fruta natural, fruta congelada, né? Agora a gente vai fazer um charopinho usando a fruta em cauda. E aqui tem uma particularidade muito interessante. Já aconteceu comigo aqui, já havia acontecido com outras pessoas, Já me perguntaram também o que fazer com, tá? Sabe quando você tem uma fruta em cauda e ele acaba açucarando? Acaba cristalizando, a cauda fica muito espessa. Principalmente quando você guarda na geladeira e ela acaba açucarando. Gente, realmente é ruim de usar, né? Fica aqueles granulados, né? Quando a gente vai fazer o consumo. Que não é tão legal. Por isso a gente vai usar a minha marina aconteceu isso, tá? Vai ser minha base agora para o meu charopinho, tá? Em partes isso para charopinho é excelente. Por que, vida? Lembra que no charopinho a gente geralmente coloca fruta e coloca açúcar? Para dar aquela leve primeira cozida e depois coloca um pouco de água? Como ele açucarou, e a calda a gente sabe que é muito forte, muito doce. Então, a gente não precisa acrescentar mais açúcar, tá? A própria calda já fez o trabalho dela. Então a gente vai usar aqui a... A... A marina, que deu aquela açucarada. Com a calda. E um pouco de água. Ah, mas vida, eu tenho a marina aqui e eu quero fazer xarope. Mas a minha marina não açucarou, tá? Gente, não se desesperem. Não coloquem mais açúcar, vai ficar muito doce, tá? A diferença em relação ao preparo, eu vou colocar enquanto estiver fazendo. Mas a quantidade, tanto aqui das marinas quanto de água, é a mesma, beleza? Então, falando em quantidades. Eu tenho aqui 450 gramas de amarena em calda, tá? Então, a marina mais a calda. E eu vou usar duas xícaras de água. Somente, beleza? Como vocês já devem ter visto nos xaropes anteriores, a gente vai usar a clássica panela. Então, vou montar aqui meu fogão. Trazer a panela pra cá. E vou começar o preparo. Aí eu explico um pouco a diferença entre os preparos, beleza? Então, aguentem aí, que eu já venho. Bom, beleza pessoal. O processo aqui vai ser bem simples. A gente vai passar essa marina em calda. Aqui pra nossa panela. Beleza. E como? Hum, essa marina é bom demais. A nossa calda. Nossa, carol. A gente já vai colocar... Começar a colocar água. Tá? A gente vai colocando aos poucos. Primeiramente, pra gente fazer aquele processo De soltar aqui, daquela pré-cozida aqui na nossa marina. Ela já vai soltando o sabor. O açúcar vai derreter aqui. A água vai começar a evaporar e vai começar a apurar. Certo? Como tava muito grosso aqui a minha calda. Eu vou colocando a água aos poucos. E depois a gente vem pra parte da maceração. Beleza? Agora, vida. Você falou que tinha uma diferença se não tivesse açucarado. Realmente tem. Tá? Se não tá açucarado, se a calda tá bem íntegra. O que que vocês vão fazer, tá? Procedimento bem simples. Vocês vão... Colocar a calda. Esquentar. Tá? A calda, aí sim, ela vai começar a ficar mais espessa ainda. E vocês vêm com a água. Tá? Mas vida, por que então eu preciso da água se a calda tá íntegra? A calda é muito doce. Ela é mais doce do que o que a gente quer pro xarope, tá? Então tem que diluir um pouco. Por isso que tem o processo da água. Por isso que vai ser um cozimento um pouquinho mais demorado, tá? Então esses são os procedimentos. Tá? Então primeiramente, eu coloquei aqui um pouco de água. Dissolviu o meu açúcar legal aqui, tá? Eu vou deixar apurar mais um pouco aqui pra dar uma cozida aqui. Dar uma leve pervida. Primeiramente. Pra depois eu ir macerando e acrescentando mais água pra deixar bem apurado aqui. E fazer aquele xarope que a gente tanto gosta. Beleza? Então... Você já viu o procedimento de outros vídeos aqui. Eu vou fazendo esse procedimento. Quando tiver no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês. E depois a gente fazer a coagem. E... Engarrafar. Beleza? Então, eu entendi que eu já venho. Bom pessoal. Eu já deixei apurar bem aqui. Coloquei toda a água. Macerei. Ele soltou bastante líquido. Tá? Uma delícia isso aqui, gente. Tá uma maravilha. O que eu vou fazer agora? Vou deixar esfriar. Tá? Depois a gente vai vir pra fazer aquele processo de peneiragem. Tá? Que eu fiz lá nos outros xaropes. Tá? O de... Trutas vermelhas, por exemplo. Você não assistiu? Você não assistiu os outros? Vou quebrar seu galho. Vou pôr o card aqui. No decorrer do vídeo, eu vou colocando os cards dos xaropes que eu já fiz. Tá? Vou quebrar o galho de vocês. Fiz vários já, gente. Vários. Tá? Então, vou fazer agora essa... Esperar esfriar um pouco. Depois a gente vai fazer a peneiragem. Quebrar o galho de vocês. Vou fazer a peneiragem com vocês. Já que vocês vão vir os outros. Fazer o quê? E depois a gente vai pro envase. Beleza? Então aguenta aí. A gente tem que esperar esfriar um pouquinho. Bom pessoal. Como eu disse. Aqui, engarrafado está. Nosso xarope de amarela. Ficou delicioso. Tá, gente? Guardei até uma garrafa aqui de xarope. Que eu tinha antes. Guardei pra gente deixar armazenado aqui. E agora, gente. É só pôr na geladeira. Quando quiser fazer um suco. Fazer um drink. Tá pronto o nosso xarope de amarela. Olha que delícia. Beleza, gente? Mais um xaropinho pra conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.